Olá, alunos! Boa tarde, boa tarde ou boa tarde. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês. Hoje a teacher vai falar sobre o capítulo 3. Where are you from? Antes que comece a nossa aula, propriamente dita, eu quero conversar um pouquinho com vocês. Por exemplo, vocês já se encontraram numa situação seguinte, onde você se encontra com outra pessoa e aí você percebe só pela vestimenta ou às vezes pela cor de pele ou cabelo que ela não pertence ao Brasil? Sim ou não? Eu já, quando eu viajei, encontrei com uma mulher super branca, 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 que de tão branca e no calor que a gente tem aqui no Brasil, as bocheças estavam bem rosadas. E aí eu cheguei mais pertinho dela e ela estava falando outro idioma, não era o português. Então é disso que a gente vai falar hoje, tá bom? Então pegue o seu livro de inglês aqui, ó, esse livro aqui, beleza? Pega ele e já abre na página 30. A página 30, onde tem a abertura 30 e 31, tá bom? Tem a abertura do capítulo, onde tem dizendo o nome do capítulo. Where are you from? Essa frase, pessoal, eu acredito que os meus alunos do terceiro ano já sabem o que significa ela. Where are you from? Repitam comigo. Where are you from? Bom, então, essa frase aí, a gente fala ela pra saber de onde a outra pessoa é, de onde você é. É essa tradução, de onde você é. Então se você encontrar um dia uma pessoa diferente que você percebe que não é daqui e que você talvez queira conversar pra pelo menos saber de onde que ela é, opa, você já sabe perguntar o nome. What's your name? Você já sabe perguntar a idade. How old are you? E o terceiro ano também já sabe perguntar. How are you today? Como você está sentindo hoje? E agora uma nova pergunta. Where are you from? De onde você é? Então agora vocês já sabem, ó, quatro perguntinhas. Um dia, se vocês encontrarem uma pessoa de qualquer lugar, eu acredito que vocês vão conseguir conversar, pelo menos essas quatro perguntinhas, tá? Porque embora a primeira língua não seja o inglês, o mundo todo hoje estuda inglês. Então se você fizer a pergunta, a pessoa provavelmente vai te responder. Então vamos lá. No capítulo 3, a gente tem na página 31, o Pedro que se encontrou aí com esse rapazinho. Vamos escutar o áudio então? Let's go! Where are you from? What? Look and listen. Hi, I'm Fritz. Hello, I'm Pedro. Are you from Brazil? Yes, I am. Are you from England? No, I'm not. But where are you from? I'm from Germany. I live in Hamburg. Ok. Quer ver que vocês entendem bastante coisa? De onde que o Pedro é? Ele respondeu. Ele respondeu bem aqui, mas ele já fez uma pergunta, ó. Are you from Brazil? Você é do Brasil? Yes, então significa que o Pedro, sim, ele é do Brasil. Em seguida, ó. Are you from England? Essa pergunta tá falando o nome de um país, England. Vocês conhecem esse país? E aí ele disse, no, I'm not. Ele não é lá da England. Então ele perguntou, where are you from? I'm from Germany. Germany. Germany é um outro país. E em seguida, ele disse o nome da cidade. I live in Hamburg. Que é a cidade. É o nome da cidade que fica lá em Germany. Nesse país, ok? Pra quem ainda não sabe, eu acho que o terceiro ano já sabe. A gente tem ali o país grandão, o nosso Brasilzão. E tem ali as cidades dentro dele. Várias e várias cidades. Nós aqui moramos em Porto Velho. I live in Porto Velho, ok? I'm from Brazil, but I live in Porto Velho. Eu sou do Brasil, mas eu moro em Porto Velho. Então os meus alunos do terceiro ano vão aprender, responder isso daí, beleza? Então vamos lá, na página 32 agora, escutar o nome aqui de alguns países, tá? E eu tenho as cidades também. Mas não são capitais, atenção. Não são capitais, apenas algumas. Por exemplo, a capital do Brasil, eu sei que é Brasília. Mas aqui eu tenho uma imagem de Curitiba. Então não significa que sejam países com as suas capitais. Em alguns casos, sim. Vamos dar, prestar atenção no áudio, tá bom? E ele diz assim, ó. Listen and repeat. Então você vai ter que tentar repetir. Beleza? Let's go! Cheering, listen and repeat. London, England. Curitiba, Brazil. New York, United States of America. China, China. Tokyo, Japan. New Delhi, India. Paris, France. Hamburg, Germany. Cape Town, South Africa. Rome, Italy. Então, essas imagens dá para você ver melhor no livro de vocês. Está melhor do que a tela aqui da televisão. Você pode olhar em detalhes aí. O que a gente tem para observar além do nome das cidades? Que cada cidade está mostrando aí uma forma de arquitetura, que eu tenho prédios diferentes, cores diferentes, não tem muitas pessoas nas imagens, mas se houvesse, nós poderíamos observar a vestimenta que vocês sabem, que o que a gente veste fala muito do que a gente é. Então, às vezes, uma cor que eu escolha para utilizar está ligada com a forma que eu estou me sentindo no dia que eu escolhi aquela cor. Agora, vocês imaginem aí a relação que isso tem com a cultura. Tem países aí que as mulheres utilizam uma vestimenta chamada burca, que fica à vista apenas os olhos. O resto tudo está coberto. Isso faz parte da cultura de determinado país aqui no Brasil. Não, a gente utiliza outro tipo de roupa. É porque a nossa cultura é diferente. Teacher, existe cultura melhor que a outra? Não, existem culturas diferentes, beleza? Eu preciso que vocês entendam isso. Para que se um dia vocês verem alguma criança ou adulto diferente de vocês, vocês consigam conversar, obter informações, responder e o principal de tudo, respeitar o outro. Porque ele não precisa ser igual a mim para eu respeitar ele. Não é verdade? Então, com relação ao nome desses países, eu acredito que vocês conheçam. Em português, por exemplo, England, para quem não sabe, Inglaterra, Brasil, todo mundo conhece que é o nosso Brasilzão, né? China, que é a China. Atenção nesse daqui que ele falou o nome completinho, United States of America. Muitos de vocês falam só USA, the USA. Está errado? Não, não está errado. Pode utilizar a sigla, tá bom? USA, India, France, South Africa, Italy. Acho que a única que talvez tenha ficado um pouco confuso seja Germany, que aí é a Alemanha, tá bom? Mas o resto, acredito que está tudo tranquilo. Se tiver alguma dúvida, anota no livrinho aí, que quando eu tiver oportunidade, eu vou tirar essas dúvidas de vocês. E agora, a gente tem uma atividade na página 33. Na página 33, eu não tenho esses nomes aqui. Por que eu coloquei esses nomes aqui? Porque vocês vão ter que utilizar esses nomes para completar essa cruzadinha aqui. Então, presta atenção. Número 1, eu tenho essa imagem. Só que essa imagem é um desses lugares aqui. Ok? Não está na ordem não. Aí, eu sei que o número 1, eu vou colocar aqui, ó. E cada letrinha vai ser um quadradinho desse. Tá? Então, eu vou ver as letras que vão caber direitinho e vou colocar o número 1. Da mesma forma, o número 2. Essa imagem aqui é de um país. De uma cidade aí, de algum país. E o nome dele está por aqui. É um desses aqui. Que vai caber aqui, o número 2. Então, assim você vai observar as imagens e os nomes dos países para completar essa cruzadinha. Então, dá um pause no vídeo que a teacher já volta para corrigir essa atividade. Ok? E aí, did you finish? Vamos corrigir? Número 1, qual era o país? E aí, todo mundo acertou? Eu espero que sim, hein? A gente vai se ver então na nossa próxima aula. Bye, bye! Olá, terceiro ano. Tudo bom com vocês? Vamos seguindo aí a mais uma semana de aula. Como é que foi a semana de vocês? Espero que eu tenha sido proveitosa. Agora, nós vamos seguindo, continuando o nosso assunto sobre o campo e a cidade. Mas, calma aí, calma aí que a gente não vai repetir tudo aquilo, não. A gente vai conhecer agora um novo assunto. Lembra que eu falei para vocês durante as aulas que campo e cidade, quando a gente fala campo e cidade, é uma coisa bem ampla, que tem muita coisa para falar sobre o campo e também sobre a cidade. O que nós vimos aí? Vocês lembram o que nós vimos durante as nossas aulas anteriores? Nós comparamos o campo e a cidade, nós diferenciamos o campo da cidade, nós caracterizamos as pessoas do campo e da cidade, né? Como é que elas vivem, como é que elas convivem. Agora, nós vamos conhecer algumas características que são trabalhadas no campo. Mas, como assim, professora? O trabalho no campo, como é que as pessoas trabalham no campo? Quando a gente fala em trabalho, a gente pensa assim, ah, trabalho no campo é só com os animais. Será que é só com os animais? Eu acho que não. Tem muitas atividades que podem, atividades econômicas, que podem ser trabalhadas no campo. É o que nós vamos conhecer agora no capítulo 2, das páginas 2, a 7 do livro de geografia. Vamos lá. Vamos entender aí. Atividade econômica. O que é atividade econômica? Primeiramente, professora, atividade econômica é qualquer atividade organizada com o objetivo de fornecer produtos, bens ou serviços que atendam as necessidades das pessoas e gerem lucro. Ou seja, como assim, professora, ainda não entendi, atividade econômica é aquela atividade onde você trabalha e ganha algo em troca. Você está ganhando algo em troca. Vamos conhecer um pouquinho dessas atividades aí. Dependendo da sua origem, as atividades econômicas, elas são classificadas, elas são classificadas. Nós temos aí a agricultura, a pecuária e o extrativismo. Onde se trabalha a agricultura, professor? A agricultura é a cultura solar para produzir vegetais úteis ao homem ou para a criação de animais, né? Dentro da lavoura, plantação, para a produção de verduras, de legumes, de frutas e também para a criação de animais também, plantio, para a produção aí como, por exemplo, adubo, né? Produção de adubo que vem aí dentro da agricultura. E a pecuária? A pecuária, ela é voltada para a criação e reprodução de animais. São destinadas para a produção de alimentos e matérias-primas. Por exemplo, o leite que é produzido da vada, né? O leite produzido da vada, vem na criação do quê? Voltada para a criação de animais e a produção da matéria-prima. E o extrativismo? O extrativismo é a atividade que consiste em extrair da natureza recursos vegetais, minerais ou animais. Essas são algumas das atividades econômicas que são trabalhadas aí no campo. Mais à frente, nós vamos conhecer outras produções aí também. Vamos lá. Aí, olha só, dentro do extrativismo, vou voltar aqui. Dentro do extrativismo, a gente vai conhecer o extrativismo vegetal, animal e mineral. O que é trabalhar do extrativismo vegetal, professora? É o elemento de plantas, ou seja, tais como as ceivas, ervas, a madeira, o algodão. Em geral, elas são derivadas da agricultura e com os quais se favêcam móveis e tecidos. E o extrativismo animal? Da onde? Pesca, caça de animais, como o couro e o leite de vacas, derivadas da pecuária. Lembrando que a pesca, a caça de animais, a caça de animais no Brasil é proibida. Não pode caçar animais aqui no Brasil. E a pesca, ela é legalizada em algumas áreas. Não é em qualquer lugar que a gente pode pescar, não. E o extrativismo mineral? O extrativismo mineral, por sua vez, ele está dividido em minerais metálicos, como o ferro e o cobre, minerais não metálicos, como o enxofre. E os minerais aí, divididos aí, as rochas, as indústrias, como o gesso e o granito. São algumas das atividades econômicas desenvolvidas no campo. Olha só, muita coisa, né? Muita coisa é trabalhado no campo aí como atividade econômica. Seguindo aí, algumas fotos pra vocês das atividades que são realizadas no campo. Nós temos aqui o agricultor, ele está preparando a terra para o plantio. Na outra foto, o corte manual da cana de açúcar. Seguindo, nós temos aí a ordenha manual, tirando o leitinho da vaca. As roupas, os tecidos também, alguns são confeccionados através da lã, da ovelha. Criação de ovinos aí também, dentro do campo. Bastante coisa trabalhada aí no campo, certo? Nas próximas aulas, a gente vai dar continuidade a esse assunto. Para caso, vocês vão ficar com as páginas 9 e 10 do livro de geografia. Então, muito obrigada e até a próxima aula. Olá, crianças! Tudo bem? Espero que vocês estejam bem, tá? E vocês estejam aproveitando essas aulas, ok? Vamos lá! A nossa aula de hoje é no livro volume 2, tá? Vamos pegar agora, ó, volume 2, não é mais o 1, 2. Na página 2, diz assim, a arte da convivência. Troca de ideia. Pode? Não pode? É correto? É melhor? Não. Aí tem três perguntinhas pessoais para vocês responderem, ok? Vocês vão responder, vocês podem copiar essas três questões do seu caderno de língua portuguesa e responder. Aqui, ó. Uma, duas e três. Porque uma, como é uma pergunta pessoal, só vocês podem copiar e responder. Nós vamos aqui para a página 3. E a nossa atividade de hoje é sobre o folder. Professora, que é nome estranho, né? Realmente é um nome estranho, mas é um nome estrangeiro, né? Mas é um material que nós usamos bastante. Que diz assim, é um material publicitário, que tem por objetivo transmitir informações ou divulgar uma ideia. No caso aqui, no texto de vocês, ele está falando, olha como que é o fundo. Ele vem assim, ó, divulgando. Eu não tenho um aqui para vocês, ó. Eu tenho ele aqui assim, ó, abertinho. Aí eu venho e ele fecho e faz isso, ó. Vocês, às vezes, recebem esse aqui, ó. Acredito que algum de vocês já deve ter visto o que é um forro. Então, forro desse pequeno confletinho aqui, ó. Tá? Vamos lá. Aí ele diz assim. Opa! Não está na hora ainda da resposta. O folder, esse texto vem trazendo para vocês, leia a capa e a contra capa de um folder, material publicitário distribuído à população para divulgar uma ideia. Então, esse folder, ele vem trazendo uma publicação falando sobre o bullying. Que vocês já conhecem a palavra bullying, né? Isso não é brincadeira. Então, vocês vão ler o texto aí de vocês. Esse aqui é um texto que é leitura visual, porque tem desenhos e figuras, mas tem palavras aqui também. Vocês vão ler. Tá? E vamos começar a fazer a nossa correção. Então, aí diz assim, diga não ao bullying. Bullying. Olha a imagem ali, vocês estão vendo? Como é que funciona o bullying, tá? Para vocês, as crianças que confundem o que é um bullying. Olha, duas, dois meninos, o outro coleguinha sendo oprimido. Isso é o bullying. Aí, diz assim, bullying, estou fora. Bullying não é brincadeira. E aqui é uma mensagem, tá? Mas, na realidade, isso é uma divulgação que está no folder. Aqui no livro de vocês, tá? Isso que quer dizer o folder. Essa, esse pequeno panfleto aqui, ó. Polhetinho, tá? Que é... Aí, nós vamos responder a nossa atividade. Vocês vão ler primeiro lá, o textozinho do folder, né? Que é um material publicitário, que tem o objetivo de transformar, transmitir informações ou divulgar uma ideia. Tá? Aí, nós vamos começar a nossa atividade. Na página 4, ele diz assim, A palavra bullying se destaca na capa desse folder. Tá? E o folder na página 3. Assinar os elementos que contribuem para destacar essas palavras. Aí, eu tenho um bar. Letra A. O tamanho da letra. Uso da cor preta. Assinar os elementos que contribuem para destacar as palavras. O que foi usado aqui na capa desse folder? O que foi usado para destacar ele? Para ele ficar bem visível. Para vocês fazerem a leitura visual. O que está destacado ali? Né? Aí, ele diz que o tamanho da letra, das letras. O uso da cor preta? Não, não, não. A localização do alto da capa. O círculo branco em que a palavra está inserida. O círculo branco, ó. Em que a palavra bullying está escrita. B. O que você sabe sobre o bullying? O que você sabe sobre o bullying? Aí, essa é uma resposta que você vai escrever. Né? Você é uma resposta pessoal. O que você conhece sobre o bullying? O que você sabe falar sobre o bullying? Você vai escrever, tá? Dá uma resposta. C. Observe o círculo branco e a linha curva. Sobre a frase, isso não é brincadeira. O círculo, o que o círculo e a linha curva lembram? Então, aqui está a resposta. O círculo e a linha, lembram uma carinha triste, né? Como as que eles veem em emojis. Aqueles emojis de carinha triste. Lembra D. Sobre a letra Y, há uma gota. O que você imagina que essa gota está representando? Converse sobre isso com o colega e o professor. E a nota é como os homens aqui chegarem. Então, na realidade, você vai conversar com o papai e com a mamãe. Você vai observar bem o desenho. E vai conversar com o papai e a mamãe, ok? Mas ele diz aqui que a gota está representando uma lágrima. Todo esse círculo, portanto, representa a tristeza de quem sofre o bullying. Tá? Então, isso não é brincadeira. O bullying é uma situação bem atual, né? Que acontece no nosso meio escolar, principalmente. Mas que isso não deve acontecer. A atividade número 3 diz assim. Veja de novo a imagem das crianças da capa. Tá aqui a imagem, ó. Das crianças. Essas frases da compra a capa. Respeite as diferenças. Somos todos diferentes, mas com direitos iguais. Qual é a ideia presente no texto e na imagem? Então, a resposta está aqui, ó. Em ambos, a ideia de diversidade. Pois o texto destaca que as pessoas são diferentes. E a imagem mostra essa diferença. Ao representar as crianças com variadas cores. E com diferentes características físicas. Se você observar bem, no seu T, na sua capa, você vai observar que as crianças todas estão de cores diferentes. E cada uma com uma característica. Assim como vocês na escola. Todos vocês. Todos nós, né? Inclusive a minha professora. Todos nós temos uma característica diferente, né? Mas não é por causa disso, por isso, que nós devemos cometer um burro com os colegas. Ok? Vamos lá. Então, nós vamos para a página 5, na atividade 4, letra A. Ele diz, leia agora a página interna do folder. O que está escrito dentro do folder? No caso aqui, ó. Eu trouxe esse para vocês. Ele tem aqui dentro, ó. Ele está dizendo a parte interna é dentro do folder, tá? Aí ele vem aqui. Na letra A, diz assim. O objetivo principal do folder é prevenir e combater o bullying. Apresentar o coteiro de ações a serem tomadas no caso de bullying na escola. Então, o primeiro ele está colocando que é prevenir, vai ser o primeiro x, né? Prevenir e combater o bullying, tá? A resposta. B, quando uma criança sofre bullying, o que ela deve fazer? De acordo com o texto, ela deve procurar um adulto ou uma pessoa de confiança para contar o que ocorreu. Isso é o que deve ser feito. Mas, na maioria das vezes, a criança, ela sofre tanto que ela não consegue conversar com outra pessoa. Mas, isso tem que acabar. A criança que está sofrendo qualquer coisa, ela tem que chegar a alguém e falar. Ou fala para a mãe, para o pai, ou para o irmão mais velho, ou para a professora, ou para alguma pessoa que ela tenha um pouco de confiança. Certo? Vamos lá. Na letra B, na letra C, diz assim, releia a última frase. A prevenção é o melhor caminho. O que deve ser prevenido? A campanha tem por objetivo prevenir ações de bullying. Vocês observam que já foi muito falado sobre o bullying na televisão, um tempo atrás, direto tinha falando sobre isso. Então, isso é uma forma de prevenção, de orientação, orientando que a criança deve falar com alguém. Bom? Vamos lá. Mas, isso não pode acontecer. Como eu já coloquei para vocês, mais uma vez aqui, isso foi um material publicitário que tem por objetivo transmitir informações ou divulgar uma ideia. Eu já mostrei aqui para vocês que o bullying está fora. O bullying não é brincadeira, tá? E aqui, lembrando-te que esta é uma situação, lembrando que nós estamos numa situação complicada, por isso vocês não estão na escola, né? Lembrando que esta é uma situação temporária. Tudo vai ficar bem, ok? Muito bem. Espero que vocês tenham entendido esta aula. Boa aula para vocês. E até logo. Boa aula para vocês. 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 Boa aula para vocês.